Vamos começar este painel com o André Silva, que nos vai falar sobre a mediação divina de conflito com os outros na religião social. O André é doutorado em História e Cultura das religiões, com uma tese sobre The Roles of God in the Egyptian Taxes of Middle-Indianals, se bem me lembro. Bem, na verdade, uma dessas questões, em torno de uma universidade pessoal. Vou passar para o André Silva. Boa tarde a todos. Obrigado, Vitorina. Na realidade, houve uma ligeira alteração ao programa. Eu tenho que... Fico com a máscara na mão. E o novo título, então, é o recurso à agencialidade divina na gestão do conflito com outros na religião pessoal egípcia do Império Novo. Eu queria primeiro saudar todos os presentes, todos os que estão ligados pela internet a ver-nos. Queria saudar também todos os que aceitaram participar, também aqueles que o fizeram com algum esforço pessoal, com menos disponibilidade. E também queria deixar um abraço ao professor Ramos e ao padre Paulo Godinho, que estariam cá amanhã, mas devido a situações de saúde não podem fazer. Ora, vamos então começar. Então, o que é que se pode entender por religião pessoal? Portanto, esta religião pessoal faz parte da religião egípcia. Não vou aqui tentar envolver-me no espinhoso, na espinhosa empresa de definir a religião. Enfim, mas pode-se dizer que a religião pessoal é uma faceta de uma religião. Da forma que eu entendo, é, portanto, religião vivida e praticada pelo indivíduo, fora de um enquadramento institucional, ainda que se possa relacionar com esse enquadramento. Ora, e o que é que pode justificar esta categoria? O que é que pode justificar, então, esta categoria de religião pessoal? No caso do específico do Egito Antigo, é justificada por textos que se referem à prática religiosa individual. E, no caso do Egito Antigo, a religião pessoal, se quisermos usar esta categoria, convivia com outras formas de religião também não institucionais, como a religião doméstica ou a religião familiar. No entanto, há textos que justificam, na minha opinião, o uso desta categoria. Ora, então, a religião pessoal envolve uma prática religiosa individual. Eu falo em prática religiosa para evitar o sentido um pouco dúbio e com muita bagagem de crença, que por vezes pressupõe também a piedade, pressupõe um compromisso pessoal com aquela religião. Quando, na verdade, a prática religiosa pode não envolver esse compromisso íntimo, digamos assim. Portanto, alguém pode praticar uma... Ou antes, alguém pode realizar uma prática religiosa individual por rotina, por exemplo. Ora, essas práticas incluem rituais e orações a deuses, que, com alguma frequência, eu creio que isto é algo excepcional na história global das religiões, porque se tratavam de práticas e orações a deuses, que, com frequência, eram também deuses ligados aos grandes templos. O que significa que é expectável que este tipo de ritual e de oração, sendo que a própria oração é também um tipo especializado, digamos assim, de ritual, significa que estas práticas não seriam completamente divergentes do tipo de práticas que se desenvolviam nos templos. E um dos exemplos mais paradigmáticos é o envolvimento do deus Amon na religião pessoal. Sendo que, durante o Império Novo, que é o período sobre o qual o meu estudo incide, portanto, este deus, durante o Império Novo, era também um deus de Estado, digamos assim, um deus intensamente associado à realeza. Na minha opinião, havia aqui uma lógica de dupla legitimação, porque, por um lado, o deus Amon, um deus de marca, digamos assim, com um pedigree invejável, digamos assim, um deus ligado ao rei, era também um deus disponível para pessoas, pelo menos, pelo menos da elite mediana. E é isto que é, na minha opinião, excepcional no Egito. Porque, normalmente, quanto mais poder um deus tem, mais distante tende a ser para pessoas mais afastadas do centro de poder político. E, ao mesmo tempo, o deus Amon, ao ser um deus mais próximo de pessoas afastadas da autoridade real, também legitimavam, no fundo, ou antes, ajudavam a que o rei, ao ser escolhido por Amon, tivesse, em teoria, pelo menos, uma aceitação dentro da elite maior. Pronto, daí, então, esta lógica de dupla legitimação. Ora, em relação aos limites da categoria de religião pessoal. Ora, esta categoria, que remonta, pelo menos, aos inícios do século XX, sobretudo com William James, um psicólogo bastante conhecido, bastante famoso nos círculos espíritas. E ele, também ele, usava e ajudou a divulgar a ideia de religião pessoal, enquanto uma dimensão religiosa ligada à valorização da experiência individual. E a questão aqui é que, com frequência, se trata a religião pessoal, se trata esta questão da experiência individual como um contraponto e também como uma alternativa mais autêntica, digamos assim, à religião institucional, levando, assim, à desconsideração desta. Só que, na realidade, ou pelo menos de um ponto de vista histórico e sociológico, a religião pessoal mais não era do que mais uma peça do puzzle da religião do Egito Antigo. Sendo claro que a religião pessoal que não está acessível através de textos era uma religião associada a uma elite mediana. Tal como a Inês falou há pouco, se bem me recordo, estamos a falar de uma fatia da população bastante reduzida. E, portanto, a religião pessoal que eu hoje trago aqui não é necessariamente a religião pessoal dos membros dos egípcios fora da elite. E os egípcios da elite seriam escribas, artesãos cultos, cultos são mais capacitados em termos de alfabetismo, por exemplo. gestores de templos, por exemplo. Talvez cobradores de impostos também. Sendo que a alta elite seriam os ministros da altura. Ora, em relação às fontes que eu vou usar neste estudo. Vou usar algumas instruções sapienciais, as principais do Império Novo. Portanto, a instrução de Ani, claramente dirigida a uma elite mediana. A instrução contida no papiro de Chester Beatty IV, do qual eu já vou falar um pouco mais no ponto seguinte. E a instrução, bastante tardia dentro do Império Novo, pode datar também a sua composição do período seguinte, do terceiro período intermediário. Portanto, já bastante tardia relativamente às outras duas. e também me baseio em hinos, sendo que a marca dos hinos é essencialmente o louvor de um Deus, o elogio de um Deus. As orações peticionárias, que tal como o nome indica, são orações em que se pede alguma coisa a uma divindade, a uma divindade, ou eventualmente também o ano passado também. Mas neste caso do meu estudo, é só com um deles. E estes hinos e orações estão registados, estão atestados em vários suportes textuais, que incluem óstricos, tabuinhas, e alguns deles também em miscelâneas do egípcio tardio. Ora, o papiro de Chester Beatty IV, que contém uma instrução sapiencial, faz parte, ou antes, é uma miscelânea do egípcio tardio. Ora, estas miscelâneas merecem algum comentário, porque são, no fundo, uma ramificação das instruções sapienciais. Sendo que as instruções no Império Novo com mais segurança seriam usadas na instrução de jovens, de jovens escribas. Sendo que também seriam lidas e consultadas por outros membros que sabiam ler. Ou então que as liam, que não sabia ler. Ora, e as miscelâneas? Seriam, supostamente, o equivalente das teses de mestrado e de doutoramento da altura. Seria uma espécie de trabalho final de um escriba já no final da sua formação. No entanto, é difícil saber qual era exatamente a função das miscelâneas, qual era exatamente o contexto de circulação, de transmissão. É difícil saber, por exemplo, se não seriam antes uma espécie de um compêndio a que um escriba fazia, consoante o seu próprio gosto. Mas, em todo o caso, são textos inscritos em papiro e que incluem diversos géneros. Desde cartas, formulários, a também hinos e orações. Ora, eu hoje trago aqui a questão do outro, de um ponto de vista de conflito, de antagonismo. Ora, e a questão do antagonismo na cultura egípcia parece estar bastante presente. Claro que estamos sempre dependentes do mundo que nos sobreviveu, que chegou até nós e que pode não ser totalmente representativo da realidade egípcia. No entanto, temos registos de antagonismo em textos, desde textos funerários a cartas, a textos rituais. Mesmo na poesia lírica, também se detectam traços deste antagonismo. Com frequência, os antagonistas, portanto, estes outros, são construídos como antagonistas, são também construídos como um obstáculo ao sucesso, sobretudo profissional. Por exemplo, há muitos textos, por exemplo, cartas, em que se deseja sucesso a quem está próximo do rei e que pode ter de lidar com um rival, portanto, um antagonista. Ora, tínhamos visto a agencialidade no título. Inês usou a palavra agência, cá usa-se também agencialidade, no fundo é a mesma coisa. E esta é uma categoria das ciências sociais intensamente contestada. Se o termo religião tem uma bagagem considerável, o termo agencialidade não fica exatamente atrás. Nas ciências sociais, dá-se-lhe frequentemente o sentido de uma autoconsciência, da capacidade de ação de alguém. Dá-se também o sentido de um autoempoderamento e de resistência a constrangimentos sociais, portanto, à influência social. Não é em vão que este termo é usado com frequência em estudos feministas, por exemplo. Aqui no meu estudo entendo a agencialidade de forma um pouco diferente, talvez até um pouco mais próxima do conceito alemão de Handlungsraum, portanto, espaço de manobra, em que a agencialidade implica, portanto, a possibilidade de ação ou então de não-ação. E é nesta questão de não-ação que entra o contributo do conceito de Handlungsraum. Portanto, essa possibilidade de ação ou não-ação, por parte de seres humanos e extra-humanos, como deuses, por exemplo, a partir do que é social e culturalmente definido. O conceito de agencialidade na... Já estou a ficar sem tempo. O conceito de agencialidade nas ciências sociais, da forma que foi entendido, sobretudo, por Anthony Giddens e Pierre Bourdieu, opõe-se numa dialética à estrutura social. Portanto, há uma ação individual que é condicionada pela sociedade, mas que, ao mesmo tempo, como eu digo aqui, pode também, a partir da iniciativa individual, modificar essa agencialidade. Por exemplo, expandindo-a, o agente humano ou extra-humano ter mais capacidade de ação, ou então reduzindo-a. Portanto, reduzindo essa capacidade de ação. Ora, em relação a tipos de antagonistas, vou explorar aqui apenas alguns. Este é um tema que, por acaso, me surpreendeu na riqueza que pode ter, mas um tipo candente de antagonista é o Xemú, ou Xemém, na instrução de Amenemope, que se pode traduzir por Homem de Temperamento Quente. Ora, este tipo de pessoa está atestado em algumas fontes do Império Novo, em algumas miscelâneas, nos óstracos de Irelmendina, em 1265, e Borchardt I, e também na instrução de Amenemope. Curiosamente, este texto sepiencial de Amenemope, que descreve com mais detalhe esta pessoa. Claro que temos de ver aqui que este é um texto muito tardio. No entanto, como vamos ver também, este texto parece comentar textos contidos nestas miscelâneas mais recentes. Ora, então, como é que era o Homem de Temperamento Quente? Hans Werner Fischer-Elfert sugeriu que poderia ser alguém que sofresse de epilepsia, e Ióris Borchardt sugeriu que poderia ser um bruxo no sentido que este termo tem na antropologia cultural. Um bruxo na antropologia cultural é alguém que emite pensamentos negativos, digamos assim, que mesmo sem saber afeta negativamente alguém. No entanto, não me parece provável que estas duas hipóteses se apliquem ao contexto egípcio. Ora, em Amenemope, no capítulo 2, o Homem de Temperamento Quente é descrito como o que fez mal e como mal. No capítulo 4, é distinguido do verdadeiro silencioso. O verdadeiro silencioso pode ser considerado como o antípode deste Homem de Temperamento Quente. No capítulo 9, que é aquilo que mais nos informa, é dito, por exemplo, que ele está carregado de palavras de falsidade. Aqui, este termo ajá é mesmo a falsidade de ser falso ou ser enganador. No capítulo 12, é também definido como ladrão. Portanto, tanto não roubes como o Homem de Temperamento Quente. Ora, formas de lidar com o Homem de Temperamento Quente mobilizando a agencialidade divina. No caso do Óstrico Leipzig 8, não há propriamente aqui a agencialidade divina. Este é um texto imprecatório, ou seja, é um texto que amaldiçoa e então é dito ao Homem de Boca Quente que se será exatamente a mesma categoria de pessoa ou não, não é inteiramente claro. mas ele é mandado para o Oriente possivelmente por ser considerado o local de castigo depois da morte. No próximo texto já temos aí sim a agencialidade divina embora num hino. É dito o teu nome de Amon Re Horati é um salvamento da boca, portanto, em relação à boca do Homem de Temperamento Quente. Aqui este termo Nehem salvamento significa mesmo tirar alguém de um sítio. Mais ou menos como os helicópteros da guarda costeira que resgatam alguém do mar. tanto que é um termo que também dá para exorcismo, portanto, tirar de alguém. Ora, nestes dois textos ficamos com a sensação de que a principal ameaça deste antagonista podia ser a calúnia, podia ser alguém que fizesse acusações falsas. Ora, estes dois textos como é que se relacionam com a religião pessoal? É possível que remetessem ou antes, é possível que sejam indicações de práticas pessoais. Portanto, seria possível que se fizessem uma oração pedicionária ou mesmo o ritual de imprecação. e uma questão que eu acho que merece ser explorada é a questão do ritual que na tipologia frequentemente se chama de magia e há uma justificação filológica para isso. Portanto, uma questão que eu acho que se pode explorar é se o ritual, se essa magia pode fazer parte da religião pessoal. as mistelâneas, tanto o papiro Anastásio V e o papiro de Cersabiti V fazem contraste com Amonemog. nestas duas mistelâneas, o homem de temperamento quente é descrito como estando contido pelos deuses. O mais simbólico é ele estar na manifestação de Amon, que esta palavra baú, a manifestação tem a ver com o poder divino, mas também no fundo é uma extrapolação do próprio poder pessoal, porque é derivado do termo ba, que às vezes se traduz por alma, que se pode traduzir por presença. Presença, por exemplo, no sentido da presença que o ator tem em palco e muitas vezes as pessoas quando descrevem atividades espíritas, digamos assim, referem-se a uma presença, por exemplo, no quarto, assim. Portanto, não anda muito longe dos conceitos egípcios, na minha opinião. Ora, ao contrário desta descrição do homem de temperamento quente como contido, Amememope dá-nos uma visão completamente diferente. Amememope no capítulo segundo narra uma parábola que é também uma oração na qual o homem de temperamento quente é apanhado numa tempestade considerável e rodeado por crocodilos. O narrador pede a todo que lhes seja permitido a ele e ao destinatário resgatá-lo. o narrador instrui o destinatário a estender-lhe a mão e a deixá-lo nos braços do Deus e deve alimentá-lo para que ele se arrependa. E o capítulo termina dizendo que é bom na consideração do Deus fazer uma pausa antes de falar. No capítulo seguinte a audiência é aconselhada a afastar-se deste tipo de homem de boca quente e é dito se esta interpretação estiver correta que é de Hans Werner Fischer-Elfert é dito então que o Deus saberá virar-se para ele. Este virar-se é retomar o contato. Daí é ser uma expressão para perdão divino. se a senhora maduradora me permitir vou saltar para a conclusão. Se não quer conhecer uma mulher que tem para mil de quilos não. é melhor não. Havia mais mais coisas? Pronto, só mais dois slides. Em relação à questão da assistência divina, da agencialidade divina, há um passo muito interessante na instrução de Ani, que se reporta a um conflito com o superior. Não nos é dito que conflito é esse, e essa é uma característica das fontes egípcias, que muitas vezes não são exatamente claras em relação ao conflito. Não se sabe muito bem que conflito é este, se é rivalidade. Pronto, e ele diz que no caso deste conflito não entregues, se é mesmo entregar a alguém, não entregues o teu superior ao teu Deus, portanto ao teu Deus pessoal, porque ele não ouve. Portanto, temos aqui um caso em que Deus, mesmo sendo requisitado, não intervém. É antes dito, suplica, e aqui este termo, CNMR, muito usado para oração, significa literalmente fazer-se pobre, portanto rebaixar-se, literalmente. Suplica ao teu superior se fores de baixo o estatuto. Portanto, temos aqui a questão do clientelismo, que em praticamente todas as instruções, é sempre reforçado. A questão do clientelismo estava bastante presente na sociedade egípcia. Ora, relativamente talvez à parte mais interessante, as implicações sociais. Ora, quem é que seria aquele homem de temperamento quente? Será que era apenas alguém antisocial? Certamente que o termo nasceu assim. O termo certamente referia-se a alguém antisocial, alguém mais colérico, mas será que não era também estendido a alguém que fosse dissidente? Alguém que dissesse o tipo de coisas que o superior não gostava de ouvir, que dissesse verdades, como se diz às vezes, não é? Será que alguém afastado do cargo, num jogo de poder, alguém caído em desgraça, será que seria rotulado de homem de temperamento quente, não é? Se está naquela situação, se calhar fez alguma coisa para o merecer. Não cheguei a falar da questão da perseguição injusta, mas era um tema também durante o Império Novo, em que aparentemente havia perda de cargos para outros em jogos de poder, digamos assim, o que pode evidenciar, pode indiciar, uma acentuada competição entre os membros da elite e também o auto-policiamento dos próprios membros da elite, portanto, entre os próprios membros da elite, que com certeza interessaria ao poder central numa lógica de dividir, aliás, para reinar. Ora, então, como sucede frequentemente, a agencialidade divina, certamente seria também usada para reforçar elementos da cultura egípcia, como o clientelismo. Muito obrigado a todos, peço desculpa pelo tempo excessivo. Obrigado. Obrigado.